Salve, salve, família linda! Vocês pediram muito, 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 mas muito mesmo, gente, pra mim fazer pra vocês a slime mais barata aqui do YouTube. E eu posso pesquisar muito, 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 muito até aqui no meu caderninho de receita. Eis que sim, eu vou trazer hoje uma slime que não vai custar mais que dois reais e o melhor de tudo que é sem cola, sem ativador e de um jeito bem descomplicado a gente fazer. Antes da gente ir ver qual é a slime mais barata aqui do YouTube, já avalia esse vídeo, deixa um aquele super like e comenta aqui embaixo pra mim se você já tinha testado essa receitinha de slime. Também se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Agora deu de enrolar e partiu fazer a slime mais barata do YouTube. E para fazer essa receitinha, gente, ó, minha mesa tem o furo, uma foca no recipiente, desfoca do furo aqui, gente, anda aparecendo até minha perna aqui, ó. Gente, vamos começar com o detergente, porque nesse detergente eu paguei apenas R$ 1,50. Então eu vou colocar um pouquinho de detergente, pouca coisa e totalmente opcional eu vou pegar tinta guache. Mas lembrando que, gente, vai funcionar sem cor também, então isso aqui não tá valendo aí na receita, no valor da receitinha. É só porque eu fiz dar uma cor, gente, tá tudo muito clear. Recipiente clear, mesa clear, detergente clear. E o próximo ingrediente também é clear, então, né, gente, não dá, né? É muita coisa clear. E eu escolhi uma tinta neon, cor de rosa. E eu vou misturar muito bem, ó. Olha essa cor, gente. Olha essa cor. Muito linda! Agora eu venho com uma clara de ovo aqui no meu copinho de emoji super fofinho. Eu vou colocar toda a clara aqui dentro. Agora eu vou ter que misturar, tipo, muito bem, misturar muito bem, gente, ó. Muito bem. Até a clara se envolver bem ali com a nossa tinta e com o nosso detergente. Agora devidamente misturada, eu venho com mais detergente e vou colocando. Não tem uma quantidade certa, uma medida certa, gente. Eu vou colocando até eu ver que pegou textura de slime. mexe muito bem. Primeira vez que eu uso tinta guache pra fazer essa receitinha, então. Não sei como irei me sair, mas tudo bem, né, gente? O que vale é as intenções aí da receita. ó, gente, ela já vai começar a pegar uma texturazinha. Olha isso! Gente, muito parecida com que meleca. Tipo, muito, muito, muito. Ó. Ó. Então, eu continuo mexendo. E, mano, essa receita é, sem dúvida, a mais fácil aqui do YouTube. Sério. E agora eu coloquei bastante detergente. Tomara que não dê ruim, não, gente, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas, mano, ela tá super esticando Olha isso Olha essa textura, gente Então eu acho que super vale aquele teu like nesse vídeo E comenta aqui embaixo pra mim Se você já testou essa receitinha Ou se vai testar hoje, depois desse vídeo Comenta aqui embaixo pra mim, gente Porque pra mim, eu gosto muito de ler os comentários de vocês E também queria aproveitar aí e convidar vocês Para visitar o nosso segundo canal O Novo Rosa Kids E lá é totalmente diferente, lá é novelinha É diversão, é uma pegada bem diferente aqui do Novo Rosa Porque andei fazendo umas enquetes da vida E vi que vocês querem aqui slime, gente Então já que vocês querem slime, se tu quer slime A gente vai trazer receita de slime Mas sempre uma receitinha diferente Gente, essa aqui vocês pediram muito, gente Muito Eu cheguei a sonhar com vocês pedindo a slime mais barata do YouTube E cá sou eu com ela Gente, foi a mais barata que eu achei Levando em consideração tamanho, textura Porque até pode ter aí a slime de chiclete Mas aí tu vai acabar gastando muito mais em pacotes de chiclete Para ter uma slime de um tamanho considerável E olha isso Mano, é muito bom Essa textura é muito top E não tem cheiro nenhum de ovo O cheiro no detergente totalmente predomina aqui nessa slime, gente Sério, ó E olha, ó Olha isso Então fala sério aí pra mim Tá valendo ou não tá valendo Vamos comentar com a hashtag Tá valendo E se tu não gostou também pode colocar Tá valendo Que eu também vou curtir o teu comentário, né O mundo é feito de opiniões E cada um tem a sua sim Gente, ó Ó E aí, estou Gosta desse tipo de vídeo Sempre avalia o vídeo Assim o YouTube acaba te entregando a notificação E ultimamente tá difícil do YouTube entregar a notificação pra vocês, né gente Que eu tô sabendo, ó Quebrou, gente Mas como é mais live de dois reais Não poderia ser uma slime perfeita O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado aí Tenham feito junto comigo Essa slime mais barata do YouTube Um beijo E nos vemos nos próximos vídeos Bye Tchau 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 Tchau